Olá, galera! Aqui é a Rei e eu vim fazer mais um game assustador pra vocês, minha gente. Gente, a Granny arrumou um namorado, um amigo, sei lá quem é esse parceiro da Granny, minha gente. Só sei que está cada vez mais difícil, mas vocês pediram pra eu voltar com Granny Chapter 2. Mas fiquem tranquilos, continuaremos tendo sustos no Chapter 1, no Granny normal, até porque ainda não consegui passar, né? Fizemos alguns avanços, mas não passamos. Mas, como aqui o susto é em dobro, eu estou aqui, gente, pra voltar, galera, no Chapter 2. Então, galera, vai deixando muita dica, tá? Me ajuda, deixa a dica, manda e-mail pro dicasrenatinha.com Deixem dicas aqui também, nos comentários. Manda de todo jeito que eu estou vendo, beleza, galera? Não esquece o like. O like logo no início do game me ajuda muito. Se inscrevam no canal e já, já vem a palavra secreta. Então, bora pro game, minha gente gentinha. Ai, gente, é muito assustador porque agora a gente tem que escapar. Vocês me falaram que tem que escapar. Ou por barco ou por helicóptero, não é isso? Vamos ver, gente. Parece muito difícil. O Granny, né? O véio, no caso. Ele é meio surdo, porém, ele vê a gente pelas câmeras. E a véia não vê pelas câmeras, porém, ouve a gente. Então, fica muito difícil, gente. Muito difícil. Eu espero, pelo menos, conseguir onde estão essas câmeras pra gente não passar em frente às câmeras, né, minha gentinha? Aqui é o quê? Eu não lembro. É tudo novo pra mim. Aqui eu desço. Ah, tá. Aqui a gente vai pro barco. Beleza. Vamos devagar, gente. Um ouve. Ah, meu Deus, ali é o coisa de tortura. Onde tá as câmeras, gente, que eu fico com medo? Ó a câmera ali. Ó a câmera aqui, ó, galera. A câmera. E aqui tem o quê? Aqui não temos nada, minha gente. Fica difícil. Fica muito difícil assim. Vamos tentar não passar em frente à câmera. Beleza. Se a gente vier por aqui, a gente passa em frente à câmera. Ah! O véio! Ai, minha Nossa Senhora. Ai, minha Nossa Senhora, o véio. O véio! O véio! O véio! O véio! Ai, meu Deus, desce! Sobe! Sobe, boa! Consegui subir! Ai, mamãe! A véia! Gente, que susto! Minha Nossa Senhora, o que que foi isso? Minha gente, gentinha, eu não passei em frente à câmera. Como é que o véio me viu? Eu tô me sentindo uma noob nesse game. E eu tomei um susto agora que meu coração foi na boca, gente. Ô, meu Deus do céu. Eu não consigo, não. Eu fico com muito medo, gente. Ai, minha Nossa Senhora. Agora eu vou deixar aí, ó. A palavra secreta vai ser véio. Beleza? Já que tem o véio... Ajeito... Aita! Eu tô muito tensa. Já que tem o véio ajudando a véia. Ah, tem uma coisa aqui, ó. O que que temos aqui? I need a crowbar. Eu preciso de uma crowbar. Beleza. Onde temos uma crowbar, gente? Ah, meu Deus do céu. Como é que o véio me viu, gente? Como é que o véio me viu? Tem mais câmera aqui? Como é que o véio me enxergou, gente? Eu dei maior lesão no véio, né, gente? Eu mandei bem. Dei um alé no véio. Aqui tem alguma coisa? Ih, ó. Ah, é aquele coisa que abre e fecha. Mas pra que que me adianta isso? Não sei. Eu não tô vendo nada. Eu não vejo... Gente, o que que foi isso? Minha Nossa Senhora, gente. Daqui a pouco vai ter alguém na campainha aqui tocando perguntando se tem alguém morrendo. Ô, meu Deus do céu. Que susto que eu tomei com esse véio. Eu garanto que todo mundo que tá assistindo tomou esse susto também, gente. Ninguém esperava. Agora, alguém me explica se o véio é surdo. Como é que ele me viu, gente? Só tem uma câmera. Eu não passei em frente à câmera. Passei? Não passei, né, gente? Não passei, não. Acho que não. E agora? O que que eu faço da vida? Porque eu preciso de uma crowbar. Ah, é aquela câmera ali que... A câmera não pode me ver. A câmera não pode me ver. E agora, gente? Como é que eu vou fazer? Onde tá essa crowbar? Aqui não tem nada. Será que tem alguma... Deve ter alguma coisa secreta, gente. Eu não me escondo aqui. Não tem nada aqui. Beleza. Como é que eu faço pra pegar essa crowbar, galera? Onde tá essa crowbar? Essa crowbar não tinha que tá aqui no início, não? Ai, meu Deus, a câmera. Eu não posso passar ali, certo, gente? Eu tenho que vir aqui pelo cantinho, é isso? Pro véio não me ver. Sem fazer barulho, pro granny não me ver também. Só que aí, se eu venho pra cá, o véio me vê, né? Se eu subo. Tem câmera aqui? Vamos devagar. Ai, 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 mamãe. Meu Deus, cadê a crowbar? Ai, eu vou subir de novo, gente, porque eu tô muito cagada. Mas eu acho que não tem câmera aqui. Aqui o véio não me vê. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Meu Deus, tem um coisa reluzente ali. Cheio de choque. Ai, já tô vendo que eu vou parar ali, minha gente, gentinha. Ô, meu Deusinho, mamãezinha. Eu entro aqui? Não, não entro. Não tem lugar pra se esconder, gente. Lascou esse game. Aqui tem câmera. Ai, a véio, a véio, a véio, a véio, a véio. Ai, meu Deus, vocês viram, gente? Vocês viram? Ai, meu Deus, tem câmera. Lascou. Lascou muito agora. Lascou demais. Ai, meu Deus do céu. Nossa Senhora. Ai, meu Deusinho. Gente, tô ficando aflita, sério. Tô sem palavras, ficando aflita. Eu tô com muito medo, mamãe. Socorrinho, mamãezinha. Meu Deusinho. Ai, gente, alguém me diz onde traz essa crowbar? Para aí, por favor. Pra gente abrir aquela caixa. Pelo menos eu consegui sair daqui de baixo, né, galera? É uma vitória, né? Agora a gente viu que tem câmera ali. Que a gente precisa ir pelo cantinho, né? Não é isso? Onde é a câmera? Não lembro mais. O problema é que a memória aqui é curta. Uh, meu Deus do céu. A câmera é ali. Passei. Lascou. Passei e lascou. Passei em frente à câmera. Igual uma trouxa. Meu Deus, que o véio não me veja. Ai, meu Deus. Entrei no lugar errado. Ai, mamãe. Eu tô com muito medo. Faltam poucos dias. Ai. Ai, mamãezinha. Socorrinho que eu não dei de cara com ninguém na escada. Olha aquele coisa de tortura ali, gente. Eu vou pra lá. Eu vou pra lá que a gente ainda não foi. Não achei nada ainda. Aqui não tem câmera? Não. Vamos, Renatinha. Eu tenho que achar um lugar pra me esconder, cara. Eita. O que que é isso? Tem nada que... Opa. Ah, que coisa. Tudo precisa de alguma coisa nessa vida, né? Nada vem de graça, minha gente, Renatinha. Ô, meu Deusinho. Nada é de graça. Ia daqui a pouco... Opa, achei alguma coisa. Primeira coisa que eu achei. Manual do helicóptero. Ah, eu vou aprender a pilotar um helicóptero. É isso. Não consigo nem aprender a fugir do velho. Imagina eu pilotando um helicóptero, minha gente. Ai, meu Deus. Eu tô com tanto medo. Ai, mamãe. Não tem câmera aqui, não. Opa. Gente, perdão. Por que que eu tô tomando tanto susto hoje? Gente, eu não tô entendendo. Eu tô tomando sustos gigantescos hoje. Eu tô muito assustada, gente. Eu tô com... Meu Deus do céu. Eu... Eu... O que que é isso que tá ali em cima um helicópterozinho desenhado? É que eu tô com manual? É que eu aprendi a ler já o manual? É isso? O que que é isso? Deixa eu clicar. Não vai. Não sei o que quer dizer, gente. Por que que tem um helicóptero ali em cima desenhado? Alguém me ajuda? É porque assim que eu peguei o manual já fica guardado comigo? Alguém me ajude, por favor. Ai, meu Deus do céu. Ah! A câmera me viu. Lascou. Lascou. A câmera tava girada pra mim, gente. O véio vai descer. O véio vai descer. O véio vai descer. Ai, mamãe. Ô, véio, me dá um desconto. Ah! Eu sabia que eu ia ver. Eu sabia que eu ia encontrar. E mesmo assim eu tomei um susto absurdo. Gente, não, não, não dá. Olha só. Olha a pose do véio. O que que eles vão fazer comigo? O que que vocês vão fazer comigo? Eu tô com medo. Não faz isso comigo. Por favor, véio e véia. Tenham piedade de mim, véio. Ai, eles vão me tacar pra lula gigante. Ai, minha nossa senhora. Minha nossa senhorinha. Mamãezinha. Socorrinho. Gente, olha só. Muito difícil. Sinceramente. Acho que eu tinha colocado até sem som, ó. Acho que eu tinha colocado sem som, não. Tava com um pouquinho de som, sim. É que senão fica muito alto pra vocês. Olha, se vocês quiserem que eu volte aqui nesse game mais que assustador, deixem muito like. Mas não deixa só like, não, gente. Deixa a dica também. Deixa a dica. Onde tá essa clobá, minha gente, gentinha? O que eu faço da vida? Como é que eu mato esse véio? Porque tem como, né? Matar o véio é véia. Como é que eu saio daqui? É muito difícil. Então, deixa muito like. Deixem dicas. Deixem a palavra secreta que eu falei ali quase no início do game. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. E nos vemos no próximo game. 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 E nos vemos no próximo game.